A gente está desde o início do mês colocando em prática a chamada curricularização da extensão aqui na escola de Marfeter. O que significa isso? Os alunos, então, de Direito Constitucional 2, por meio do projeto Direito na Rua, estão na escola falando sobre os direitos fundamentais. Está sendo super bom porque eles percebem que o que a gente traz e as coisas que a gente conversa com eles tem uma conexão bastante profunda com a vida das famílias e com a vida deles de um modo geral. Então, isso é bastante interessante, tanto para nós quanto para os estudantes também. Acho que é muito interessante a gente trazer isso para os alunos do ensino médio, que muitas vezes não tem conhecimento sobre essa parte da saúde, por exemplo, dos direitos fundamentais que a gente tem, que a Constituição nos garante. Eu acho que foi muito importante porque os alunos puderam ter contato com vários assuntos que nem sempre a gente consegue dominar em sala de aula dentro do cotidiano de uma escola. E a gente teve esse espaço de escuta com pessoas que vêm de fora da escola, com um ambiente diferente. Então, às vezes, os alunos se sentem mais à vontade. Eu acho que foi muito positivo para a escola e para a comunidade escolar como um todo. Para mim foi uma experiência ótima. Acho que foi uma bela edilmação do grupo pessoal aqui, pois muitos alunos hoje em dia não têm acesso à internet. Muita gente não estava atualizada sobre os assuntos. Achei bem legal porque teve muitas coisas que eu não sabia sobre como funcionava e muitos alunos também não sabiam. E eu achei legal trazer esses temas para a escola, que é bom para ficarem sabendo das informações e tudo mais. No momento que a gente vive num país, do jeito que a gente vive hoje, que a gente, às vezes, mal consegue falar sobre direitos, sem haver interpretações enviesadas, trazer alguém de fora com domínio do conteúdo acaba sendo fundamental. Abre um espaço de discussão que nem sempre o próprio professor, às vezes, de história, de sociologia, de filosofia, consegue fazer. Então, acaba tendo uma muita importância para eles.